Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e já temos os primeiros spoilers oficiais confirmados de One Piece 1083 E teremos a revelação do que aconteceu no Reverie e a recompensa de Sábio, bem como uma parte do seu nível de poder de luta Então, sem mais enrolação, deixa o likezão e vamos para os spoilers O título do capítulo 1083 é A Verdade Daquele Dia Na capa, nós veremos Don Quixote do Flamingo, o que indica que ele com certeza deve aparecer mais ainda na obra O capítulo começa com a conversa entre Sábio e Drago, conversando sobre os oito reinos que se revoltaram contra o governo mundial Nós vemos a foto de Cobra nos jornais e aparece uma foto de seu cadáver, como se estivesse morto por culpa de Sábio Começa um flashback do que aconteceu naquele dia em Mare Ryoas durante o Reverie A intervenção de dois almirantes, Fugitora e Touro Verde contra Sábio e o Rebelde, bem como a intervenção da Cipisiro No final do capítulo, veremos Cobra indo em direção ao Gorosei A luta foi mais ou menos o seguinte Karasu enfrentou Fugitora Karasu utilizou seus corpos para atacar Fugitora Morley enfrentou Touro Verde Morley acerta um golpe em Touro Verde utilizando a sua lança Ainda de acordo com esse avançador, Sábio disse para Drago Nós concluímos a missão, que seria declarar guerra, destruir o símbolo e libertar Akuma Drago disse que a verdadeira batalha irá começar quando os Cavaleiros Sagrados começarem a se mover Além disso, o exército revolucionário destruíram os navios com suprimentos que estavam indo para Mare Ryoas Um detalhe importante é que aparentemente a cena de Cobra indo falar com o Gorosei É um flashback do que Sábio viu quando estava em Mare Ryoas Aparentemente, a recompensa de Sábio é de 3 bilhões e 300 milhões Ela é uma das maiores da obra até o momento Incluindo superando a do Yonkou Luffy, a de Lau e a de Kid O que dá a entender que a recompensa de Drago com certeza é a maior da história Bom galera, eu não tenho certeza se esses avançamentos são 100% corretos Porém, a pessoa que vazou, ela tem uma foto do capítulo Então indica que está 100% correto Ou pelo menos ele tem informações reais sobre o próximo capítulo E bom, não esquece de deixar o seu likezão Se você for novo por aqui, se inscreve no canal Infelizmente hoje, eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus